Eu sempre senti uma diferença de tratamento entre eu e os meus irmãos pela minha mãe e pela família da minha mãe. Minha mãe era grossa, era rude, ela gritava, ela batia, ela me puxava pelos cabelos, me puxava, me carregava pela orelha. Eu chupava dedo, eu lembro que eu chupava muito dedo e eu chorava muito porque minha mãe, ela comprava as coisas pros meus irmãos, ela dava pros meus irmãos. Minha família sempre foi muito carinhosa com os meus irmãos, mas comigo não. E meu pai já não, meu pai era legal, meu pai era gente boa, meu pai conversava comigo. Meu pai, ele era bacana, apesar de que ele e minha mãe brigavam muito. E quando eu tinha 9 anos de idade, entre uma briga do meu pai e da minha mãe, meu pai foi pra cima dela, gritando, tratando minha mãe super mal e eu decidi entrar no meio e falei assim, pai, para, deixa a minha mãe. E naquele momento, a minha mãe virou pra mim e falou assim, que pai, ele não é seu pai não, sua burra. E naquele momento, eu desabei. Eu tinha 9 anos de idade e eu fiquei tipo, hã? Ele não é o meu pai? E aí foi uma briga que só. Nossa, foi uma revolta porque o meu pai não era meu pai, na verdade ele não era meu padrasto, mas ele era pai dos meus irmãos. Mas eu amava o meu pai, meu pai era o amor da minha vida, porque ele me ensinou a ter caráter, a ter dignidade, mas não era suficiente. Eu fiquei muito chateada com toda aquela situação, com aquela história e com 9 anos de idade, o meu tio, ele passava a mão em mim, ele pegava no meu corpo, ele me apalpava desde que eu era criança, então, desde antes de eu saber que o meu pai, na verdade, não era meu pai, eu já tinha o trauma do meu tio que abusava de mim. E aí quando eu descobri que o meu pai não era meu pai, que mentiram pra mim, eu fiquei muito chateada e muito revoltada. E quando eu questionei, querendo saber quem era o meu pai biológico, eu descobri que a minha família, de parte de mãe, a família da minha mãe, não suportava o meu pai biológico. E aí veio a explicação, a resposta, do porquê o tratamento ter sido tão diferente, porquê que a minha família me tratava mal, me rejeitava, nunca foi de me dar um beijo. Eu não tenho memória da minha família me dando um abraço, um beijo, um brinquedo, mas eu tenho memória deles dando pros meus irmãos, entendeu? Que eram mais novos do que eu. E isso sempre me deixou muito mal, né? Eu quis entender sobre o assunto, porquê, e o meu tio não parava os abusos, e eu me sentia muito sozinha, porque eu não podia contar com a minha mãe. E aquela fase, eu não tava muito bem pra contar com o meu padrasto, porque eu fiquei muito chateada dele também nunca ter me contado. Não podia contar com a minha família, porque minha família me rejeitava, a família do meu padrasto não era minha família. Meus irmãos, eles achavam o máximo eles serem tratados diferentes, eles se vangloriavam por ter amor, carinho da família ou não. Começaram a usar isso contra mim, começaram a, tipo, me chamar de adotada, de bastarda, tipo, umas coisas muito pesadas, porque eu não era, mas começaram a me chamar. E aquilo foi virando um peso muito grande pra mim. Quando eu fiz 15 anos de idade, eu não aguentava mais ser abusada pelo meu tio, eu tava muito revoltada, a gente ia pra igreja, e eu achava uma hipocrisia a gente ir pra igreja e terem mentido pra mim a vida inteira, me maltratarem, me tratarem com indiferença, me rejeitarem e querer que eu fosse pra igreja. Então, por mais que eu tava dentro da igreja, eu não sentia que eu era cristã, porque eu não sentia a presença do Espírito Santo. Então, eu tinha desejos mundanos dentro de mim, tipo, me vingar, fazer coisas, eu tinha ódio do meu tio, eu tinha que ir pra igreja, mas eu era abusada, entendeu? Então, tudo, quando eu fiz 15 anos de idade, eu acho que eu levei uma porrada na mente. E eu me revoltei. Eu decidi fugir de casa, comecei a fugir, e eu não dava, não. Eu distribuía. Todo cara que chegava perto de mim, que vinha, que pegava em mim, eu não conseguia falar não, eu não tinha forças pra lutar contra ninguém, eu não conseguia impor limites, e tudo por conta daquele filho da mãe do meu tio, porque foi ele que tirou a minha inocência, foi ele que explorou o meu corpo, e que fez com que eu passasse pelo que eu passei, porque quando eu ia, por exemplo, eu gostei de algum garoto, eu vou ficar com esse garoto, e esse garoto, às vezes, só queria sexo comigo, e eu pensava, pelo menos ele tem uma idade parecida com a minha, e eu quis dar um beijo dele, eu não tô sendo forçado, ele não tá fazendo isso comigo desde a infância. Então, eu não tava nem aí pro meu corpo, pras minhas escolhas, pra minha vida, não. Eu saí fazendo muitas coisas, e eu comecei a beber, comecei a fumar, comecei a usar droga. Nossa, eu comecei a dar trabalho, muito trabalho pra minha família. Eu era revoltada, ovelha negra, ruim, mas eu não via problema nisso. Sabe por quê? Porque, na minha cabeça, naquela época, eu pensava, eu já sou a ovelha negra desde que eu nasci. Eu já cresci vendo os meus irmãos tendo amor, carinho, e ganhando as coisas, e eu não. Então, por que que agora eu tenho que ser legal pra minha família me aceitar? Se eu nunca fui aceita quando eu era uma criança inocente, por que que agora que eu não sou inocente e posso fazer escolhas, eu vou fazer algo pra agradar? Eu queria exatamente constranger, eu queria exatamente deixar a situação mal. Só que eu fazia tudo isso no impulso, eu não pensava, eu só agia. Enfim, com 17 anos, eu acabei descobrindo que estava grávida. Com 17, tive meu primeiro filho, e aí era horrível, eu ficava uma aqui, uma vez ali, dormia aqui, passando de mão em mão, parecendo um objeto. Com 26 anos, tive meu segundo filho, continuava na mesma. Você acha que eu queria alguma coisa com a vida? Eu não queria nada. Eu queria farra, eu queria sair, eu queria beber, eu não tinha responsabilidade nenhuma com nada. Eu carregava, na minha vida adulta, uma adolescente, eterna, que não queria nada com nada. E eu me sentia muito presa a isso. E era como se a minha missão fosse dar desgosto pra família, já que a minha infância inteira foi um desgosto. Então, eu carregava isso, só que doía. E eu acabava afogando essas dores, tudo fazendo coisas erradas. Até que teve um dia, eu já estava com 30 anos de idade. Eu estava sentada, e aí uma irmã da igreja estava sentada na área de casa, da casa da minha mãe, e o irmão da igreja veio. E aí ela pegou em mim, falou assim pra mim, nossa, tá sofrendo muito, tem muitas coisas acontecendo na sua vida, eu sei que você passou por coisas que você nunca disse pra ninguém. E quando ela falou isso, que eu sei que você disse coisas que eu nunca disse pra ninguém, é óbvio que eu criei uma identificação com o meu passado. E ela disse, mas tem algo muito grande esperando por você. E você tem chance de recuperar a sua vida, não desanima. Tem muita coisa boa esperando por você, só que você precisa encontrar o caminho. E aquilo foi muito importante pra mim. Porque eu chorei muito, e eu senti que realmente eu fiz muita escolha errada na vida, que eu estava vivendo errado. Eu estava vivendo por outras pessoas. Eu não fui atrás do que eu queria, do meu propósito, da minha missão de vida, de construir o meu, de fazer o meu, de sair do que me... Se era tóxico, eu deveria ter cortado laços. Não, eu quis ser tóxica igual eles foram comigo. Eu quis me vingar, eu tive um pensamento ruim. E quando a minha ficha caiu sobre isso, eu me caí em lágrimas, me derramei em lágrimas. Eu fiquei muito mal com toda aquela situação, eu decidi que eu queria mudar de vida. E energeticamente falando, eu já sentia que só de eu reconhecer, eu já estava tirando um peso muito grande dentro de mim. Só de eu saber que não era aquilo que eu queria, e que eu estava agindo errado, já foi uma grande salvação no meu ponto de vista. E aí, teve um dia que eu conheci um rapaz. E eu decidi abrir a minha vida pra ele. Eu contei tudo. Nós éramos amigos, assim, né? Nos conhecemos, viramos amigos. E desabafei tudo o que tinha pra desabafar. E sempre que podia, eu sempre desabafava, sempre contava com ele. Um dia ele me disse, por que você não vem aqui em casa pra eu te dar um abraço? Porque eu sinto que você está precisando de ser abraçada. E aí, naquele momento, eu falei, eu vou. E eu fui na casa dele. E hoje, eu moro nesse abraço tem sete anos, né? Ele realmente me abraçou. Abraçou o meu passado, abraçou as minhas feridas. Mas ele só me aceitou porque eu aceitei, eu me aceitei. Ele só me entendeu porque eu me entendi. Ele só me compreendeu porque eu expliquei o que tinha acontecido. Talvez se eu tivesse ido atrás dele, né? Carregada de um peso, sem noção e responsabilidade, sem querer mudar de vida, sem um arrependimento, eu não teria encontrado ele. Mas eu encontrei. Eu encontrei porque eu me encontrei. Porque eu vi que estava tudo errado. E eu queria fazer certo. E esse toque que a irmã deu foi extremamente primordial. Eu e ele, né? Nós somos da igreja, podemos nos considerar crentes, sim. Tem sete anos que nós estamos juntos. Eu tenho um filho de três anos com ele. E eu sou muito grata. Minha mãe, hoje, eu que cuido dela. Pra vocês verem. Minha mãe é doente. Eu cuido dela com muito amor do mundo. Porque não é porque ela me maltratou que eu vou maltratá-la. E os meus filhos são as minhas bênçãos. Por muito tempo eu fui rejeitada. E depois que eu queria farra e festa, automaticamente eu rejeitei meus filhos também, né? Mas era por uma dor. E hoje eu sinto que eu não tenho mais essa dor. Eu fui curada. E eu digo hoje, né? Eu posso construir um futuro. Eu posso ser diferente. Eu não preciso repetir os ciclos dos meus pais. Não é porque a minha mãe fez as escolhas dela que eu tenho que fazer as escolhas que a minha mãe fez também. Muito pelo contrário. Eu posso escolher um outro caminho. E eu me arrependo de ter feito tão mal pro meu padrasto, que sempre foi um pai na minha vida, né? Porque eu fiz muitas coisas com ele. Tipo, eu falei muitas coisas pesadas que talvez ele não merecia ter ouvido. Mas é porque eu não soube lidar. A criança da história era eu. Quem era maltratada era eu. Então, é óbvio que eu parti pra uma vida adulta carregada com tudo que me deram na infância. Desprezo, traumas, rejeição. E graças a Deus, assim que eu voltei pra igreja, que eu me batizei, que eu encontrei o caminho, eu me libertei. Então, façam uma análise de vocês mesmas. E busquem se entender e busquem um lado espiritual, porque muitas vezes a gente, quando a gente se conecta com a gente mesmo, a gente encontra a resposta de muitas coisas e a missão do que a gente quer pro nosso futuro. Oi, minha cat. Vamos fazer aqui uma análise. Essa mãe, ela tem uma família, né? Que essa família rejeitou o filho dela. O que é que essa mãe fez? Ela repetiu um comportamento dos próprios pais. Ela engravidou. Os pais não suportavam o pai biológico dessa filha. E ela teve essa filha. Se ela não tinha o propósito de dar amor, carinho e proteção pra essa filha, então, o mínimo que ela poderia ter feito era ter contado a verdade pra criança desde a infância. Ter preparado o psicológico dela e ter falado, olha, minha filha, seu pai era assim assado, seus avós não gostavam muito dele, por isso seus avós têm esse problema com você. Mas é óbvio como que a mãe ia ter estrutura emocional pra influenciar, ensinar, guiar e apoiar emocionalmente e psicologicamente essa criança se os pais dela ajudaram e influenciaram ela a rejeitar. Então, o que eu quero que vocês entendam dessa história é que nós estamos aqui o tempo inteiro repetindo ciclos dos nossos pais. Exatamente tudo que os nossos pais passaram, algumas coisas vão acontecer pra que nós passemos também. E saímos dessa roda. É como se fosse uma roda girando e a gente tem que, tipo, sair dessa roda e não pertencer a ela. Então, essa mãe, ela foi influenciada pelos pais a rejeitar a filha porque o pai era uma pessoa que ninguém suportava. Então, em vez dela ter escolhido não repetir o padrão dos pais e amar essa criança, ela escolheu, ou escolheu inconscientemente, repetir o padrão dos pais e rejeitar essa criança assim como os pais dela rejeitou ela. Entendeu? Então, é muito importante a gente falar sobre isso porque é um efeito cascata. É a água que vai caindo. Entendeu? Se uma hora você não colocar uma pedra nessa cascata, ela vai continuar se repetindo. E esse é um exemplo, essa história é um exemplo ótimo pra ser usado aqui com vocês. Então, se analisem, se perguntem, será que você não tá repetindo o comportamento padrão de sua mãe? Seu pai? Sua avó? De quem te criou? Faz uma análise sobre isso e me conte, me mande sua história também aqui no canal. Tá bom? Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo.